Fala aí pessoal, aqui é o Vincent, esse é o Curta Cena, e eu tô aqui hoje pra comentar sobre quatro filmes novos no catálogo da Netflix, sendo três lançamentos e um que foi adicionado recentemente e já estão fazendo bastante sucesso entre o público. Eu vou pedir pra você deixar aquele like logo no começo e se inscrever no canal, que sério, isso ajuda demais aqui no nosso trabalho, beleza? Pois então, bora começar! Vamos abrir a lista de hoje com um filme novo da Netflix, um drama de 2022 chamado O Violino do Meu Pai. De um lado, a gente acompanha Ali Rissa e a sua filha pequena Oslen, que ganham a vida fazendo apresentações de violino na rua de maneira ilegal. A polícia vive perseguindo os dois. Já do outro lado, vemos o irmão mais novo do Ali e tio da Oslen, Mehmet, que também é um violinista, só que de muito sucesso no país. Ao contrário do irmão, ele é rico e famoso. Tá, mas por qual motivo um irmão prosperou na carreira de músico, enquanto o outro vive na pobreza? Bom, essa é uma resposta que o filme vai te entregando aos poucos. Quando os dois irmãos, há muito tempo afastados um do outro, são forçados, por circunstâncias do destino, a se reaproximar. É uma história bem comovente, que, embora às vezes apele demais pro melodramático, fica um pouco piegas, consegue ainda assim emocionar o espectador com cenas movidas de fato pela música e atuações eficientes do seu elenco. Nossa próxima dica não se trata de um longa, e sim de um curta-metragem de apenas 13 minutos de duração. Uma grata surpresa da Netflix que eu precisei trazer aqui pro canal. Perdoai-nos as nossas ofensas. Fala de uma parte da Segunda Guerra Mundial que pouca gente lembra ou sequer sabe que aconteceu. É o seguinte, na Alemanha Nazi, Peter é um jovem alemão que possui uma deficiência física. E assim como naquela época o governo ditador perseguia judeus, latinos, ciganos e diversas outras minorias, pessoas deficientes, mesmo sendo alemãs, também se tornavam alvo de perseguição. E o Peter vai sofrer isso na pele. Vítima todos os dias de olhares e comentários preconceituosos dos seus colegas de escola, ele vai precisar fazer o que for preciso pra salvar a própria vida. É curtinho, beleza? Tem só 13 minutos de duração, eu recomendo demais que todo mundo veja. Seguindo agora com uma história bizarra da vida real, que até hoje em dia dá o que falar e gera bastante discussão a respeito das leis aqui do Brasil. Eu falo de O Nome da Morte. Júlio Santana, interpretado pelo Marco Pigossi, levava uma vida pacata numa cidadezinha no interior, porém não tinha boas condições financeiras. A mudança surge no seu dia a dia, quando o seu tio Cícero, um policial morador da cidade grande, oferece um emprego pro seu sobrinho, prometendo boas oportunidades e um bom salário. Animado, o Júlio aceita o convite, só que né, daquele jeito, sem nem imaginar o que é que viria pela frente. Olha só o que eu te digo, é que esse tal emprego envolve fazer coisas, no mínimo, absurdas e pesadas, que o Júlio jamais imaginou que um dia precisasse fazer. Bom, você vai entender tudo o que aconteceu, é uma história que divide demais a opinião das pessoas. Eu não vou me aprofundar nos detalhes do que foi que o Júlio fez, pra não te dar spoiler. Depois que você assistir, com certeza vai tirar suas próprias conclusões. Vamos finalizar com um dos melhores lançamentos da plataforma nesses últimos tempos. Mães Paralelas conta a intrigante história de Janice, vivida pela Penelope Cruz, e Ana, vivida pela Milena Smith, duas grávidas que se conhecem no quarto do hospital, um pouco antes de dar à luz. O encontro das duas foi bem rápido, porém decisivo na vida delas. Isso porque o destino daquelas mulheres seria completamente comprometido, graças a um acontecimento inesperado ocorrido justamente naquele dia. É a terceira vez seguida que eu trago um filme do Pedro Almodovar aqui pro canal, e esse aqui me surpreendeu demais. Não só pelas reviravoltas do enredo, que embora seja focado no drama, tem também bastante dose de suspense, e um plot twist sensacional lá pros 40 minutos. Mas também pelo amadurecimento notável, tanto na direção, que se utiliza de tudo que há de melhor no universo Almodovar, por assim dizer, quanto na atuação da Penelope Cruz, que sem dúvidas atinge aqui nesse filme, o auge da sua técnica como atriz. E não à toa, ela que já venceu uma vez, acabou de receber mais uma indicação ao Oscar. Pessoal, me conta aí nos comentários quais desses filmes você já assistiu, e qual foi o seu preferido? Ou se ainda não viu nenhum, qual deles mais despertou a sua curiosidade? O Nome da Morte não é de fato um lançamento, o filme é de 2017, mas foi adicionado só agora no catálogo da Netflix, e como chegou já fazendo bastante sucesso, e figurando no ranking dos mais vistos da semana, eu achei bem interessante incluir ele nessa lista junto com os lançamentos, beleza? Pois, se eu te ajudei a encontrar boas opções para assistir, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta a Cena, por hoje é isso, agora eu vou indo, e até mais ver!